Alô amigos, quem lhes fala é Carlos José e aqui estamos trazendo o meu programa, o seu programa, o nosso programa, o programa da CBS. Aquele que tem a satisfação, a alegria de poder levar até vocês as nossas canções. CBS, a marca do sucesso. E vamos começar com música a nossa programação. Carlos José apresentando a Parada CBS, um programa feito com carinho e com alegria para vocês. Um grande sucesso em todo o Brasil. Nubia Lafayette voltou com toda a força, com todo o vapor e a canção é Casa Comida, que já está em todas as paradas de sucesso do Brasil. Seu autor é Rocine Pinto. Vamos ouvir? Desculpe, meu amor, o que eu lhe digo, mas meu bem não é comigo que você deve lamentar. Você nunca foi um bom marido, não cumprindo o prometido que jurou aos pés do altar. É triste confessar, mas é preciso, você não teve juízo em dizer que não me quis. Perdoa, meu amor, não sou fingida, não é só carne e comida que faz a mulher feliz. Noites, quantas noites eu passava por você abandonada, a chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, me dizendo que ficava no escritório, no serão. Agora, você tenha paciência, eu lhe peço por clemência, deixe em paz meu coração. Repito o que todo mundo diz, não é só carne e comida que faz a mulher feliz. Noites, quantas noites eu passava por você abandonada, A chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, me dizendo que ficava no escritório, no serão. Agora, você tenha paciência, eu lhe peço por clemência, deixe em paz meu coração. Repito o que todo mundo diz, não é só carne e comida que faz a mulher feliz. A chorar na solidão. A chorar na solidão.